E ae... E ae, meu... Nossa, doce morana, da cadeira, beijo. É, se a minha casa puder ficar inteira, tudo bem. Se não, tudo bem. Meu Deus, já começou destruindo aqui. Deixa eu arrumar aqui, Davi. Desculpa, desculpa, viu, mano? Foi mal aí. Tá, de boa. Você é de casa. Tá, obrigado, obrigado. E ae, eu sou o Biel e só vem, moleque. Tá começando mais um vídeo. E boa, gente, no vídeo de hoje, galera, tá trazendo a parte 2 de um vídeo que vocês gostaram muito aqui no canal, que é O Mestre Mandou. Só que dessa vez, galera, vamos fazer coisas diferentes, vamos tentar fazer desafio, porque tá aqui, ó, o Davi. Salve, galera, daquele naipe! Aqui, ó, da Vick Naipe. Ah, da Vick Naipe. Tá aqui o Davi. Tá aqui também o Nicolas. Não, amigo, dá um salve, né? Um salve, né, Nico? Um salve. E, bom, gente, no vídeo de hoje o mestre mandou, vamos fazer uma disputa. É o seguinte, cada hora um vai ficar com a câmera e vai ser um mestre, exatamente. Quem tá com a câmera vai ser o mestre do vídeo. E a gente vai fazer o desafio de quem pega uma coisa primeiro, que o mestre mandar, ganha, demorou? No final, paga a prenda, que vocês que vão decidir, lá no meu Instagram, que é arroba Biel Valadares, tá aqui. No momento exato que esse vídeo estiver saindo, eu vou estar lá no meu Insta, realizando o desafio de vocês, demorou? Então, antes de tudo começar, já se inscreve no canal aí, rumo a 300 mil inscritos. Deixa muito like aí, deixa a meta de 5 mil likes nesse vídeo. Acho que tem que ser 7. 7 mil likes. Então, 7 mil. Essa vai ser a meta que a galera deixou. Aqui, ó, aqui, ó, o Insta aí. Vai passar aqui, ó, meu Insta aqui, ó. Segue aqui, meu Insta, tá aqui. Então, segue lá e bora. Já que eu já estou com a câmera, eu vou começar aqui a mandar o desafio. Chega aí, Riqui, cheguei aí. Por que você tá olhando pra mim? Por que você tá me chamando, Biel? Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tá melhor, Riqui, cheguei, cheguei. O mestre mandou vocês pegarem um copo d'água pra mim. Já foram, já foram. O Nicolás ficou pra trás. Como é que você pegou um copo d'água, Nico? Eu quero ver quem que vai ser o primeiro que vai pegar um copo d'água pra mim. E é lógico que eu vou selecionar qual que é o melhor copo d'água. O que é isso aqui, Nico? Pelo amor de Deus. O Nicolás, você me molhou todo, véi. Nossa, Nicolás, mano. Água? É no copo d'água. Um copo d'água. Você me molhou a cadeira toda do Davi, véi. Ah, mano, sai de novo, véi. Caraca, o cara tá fazendo uma taça. Você é louco, já ganhou, o Davi ganhou. Vem, você viu o que o Nicolás fez? Ele molhou o sofá todo, ele pegou na mão. Que bom, ele falou um copo d'água. Mas o copo tá aqui. Eu trouxe a água. Eu trouxe o copo. E eu a água. Eu trouxe mais água. Ele jogou água em você. Não, 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 gente, gente, gente. Davi ganhou. Olha essa aguinha. Muito boa. Davi, você é o próximo mestre. Eu peguei a água da pia, tá? Eu também. Você é o próximo mestre. Segura a câmera aí. É a sua vez. O mestre mandou achar um objeto rosa. Uma live lágrima. O meu maior. Ganhei, ganhei, ganhei. Não, não, é o mesmo tamanho. O Nicolas ganhou. É o mesmo tamanho. É pela lógica o mesmo tamanho mesmo. Porque o visto do N tava... Mas olha o tamanho da manga aqui. Isso é verdade, dele é baiol. Agora eu acho que o Nicolas tem que ser o mestre. É. Nicolas, você é o mestre. Você é o mestre agora. Só que eu não quero ficar aqui no quarto. Eu vou largar fora. Vai pra fora? Vai pra fora, meu nome. Vai pra fora. Vem pra cá, porque tá todo mundo aí. O mestre mandou vocês me trazerem um grão de arroz. Um grão de arroz. Eu quero um grão de arroz. Você não deu um garobizado nele. Vai. Se vira. Se vira. Quero um grão de arroz. Quero um grão de arroz. Geralmente, eu sempre tenho grão de arroz. Aonde? Aêêêêêê. Hein? Boa, Biel. O Biel ganhou. Você me deu quatro. Eu pedi um. Espera aí. O Bel ganhou. Eu pedi um. Um. É, arroz é muito bom. Então agora eu sou o mestre. Demorou, então vamos andar mais pela casa. Então é o seguinte, é a minha vez. E olha só, o mestre mandou trazer uma coisa bem diferente do que vocês estão acostumados, não é objeto. O mestre mandou vocês trazerem um cachorro. Que isso? Pô, não vale isso. Tá, o Nico está pra um canto. É porque eu ouvi um latido de cachorro lá no fundo. Ah, que bonitinha! Que gracinha! Ih, minha mãe, que é muito linda! É, eu acho... Vem cá, vamos, vamos, vamos. Calma, calma, deixa eu fazer uma comparação. Isso aqui não é um cachorro não, Nico. Isso aqui não é um cachorro. Essa gracinha bonitinha aqui. Olha só a coisa linda. Ei, nina, você tá tomando banho hoje? O Davi ganhou. Salve, nina! Olha só que bonitinho! É, gente, o Davi conseguiu, cumpriu o desafio. Então, como de costume, Davi, você é o próximo mestre. Meu, eu vou pensar uma coisa diferente. O mestre mandou trazer um aspirador de pó. Espera, espera, espera. Ela está usando? Ela está usando. Ela está usando. Não tem outro! Não tem outro! Não tem outro! Tem não! O Nicolas roubou! Perdeu, 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 perdeu! Se desligar... Perdeu! Ganhei! O Nicolas lembra? Então agora você é o mestre. Estamos aqui, né? Devolveu a estrada pra ela. Leva lá, Nicolas. Leva lá, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, agora eu quero andar, eu quero correr, eu quero correr. E é o seguinte, estou com sede, o mestre mandou trazer uma água com gás pra mim. Peraí, não sei. Ó! Aê! Aê, o Biel ganhou. Ela fugiu! Ela fugiu real! Que coisa linda! Que coisa linda! Rinocerontão. Então, eu fiquei com a câmera agora porque eu consegui levar água e o Davi não. Como é o último desafio, eu vou fazer uma sequência de desafios. Demorou? Vocês topam? Sim. Demorou? O mestre mandou vocês fazerem três flexões de braço. Vem, 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 vem! Então vai. Ó, um, dois, três. Mais o Nicolas. O que eu faço? Já fiz isso. Pera, deixa o Nicolas fazer. O Rinoceront está atacando. Está atacando! O Davi já ganhou o primeiro. Ó, é o seguinte. O mestre mandou vocês darem duas voltas pela sala. Vai ajudar! Corre, Davi! Corre, Davi! Vai! Olha lá! Até a Nina está ganhando. Corre! 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 Corre, Nicolas! Davi vai ganhar! Davi vai ganhar! E... Boa! Dois! O Nicolas está fazendo até agora. Ai meu Deus, o Rinoceronte. O próximo desafio que o mestre mandou é trazer o maior livro da casa. Tem outro aí. Ih, Nicolas! Ih, Davi! Ele vai ganhar! O Nicolas vai ganhar! O Nicolas vai ganhar! É, Nicolas! Davi, você ganhou todos os desafios do mestre mandou! Não valeu, o Rinoceronte me atacou! Eu estou deixando aqui minha legítima defesa porque o Rinoceronte me atacou não valeu! E a gente voltou aqui para o quarto do Davi. Já que o mestre mandou, já acabou. Davi, você foi o campeão. Você ganhou. Aí a galera vai decidir. Não, 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 não! Rinoceronte! Rinoceronte! Então vocês vão decidir lá no meu Instagram, que é arroba bialvaladares, qual que vai ser a prenda que eu e o Nicolas vamos ter que pagar, véi! E assim que eu postar esse vídeo, eu vou postar lá nos stories o que a gente pagou de prenda, demorou? Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. O canal do Davi e do Nicolas está aqui na descrição. Vai lá, confira que vale muito a pena, demorou? Então, um beijo, tamo junto e... Só vai, moleque! Tchau, tchau!